Música Então gente, nós vamos jogar no mapa novo e como vocês viram, são tudo priestes, tudo barata tonta A Sussu ia dar um ataque, ela odeia jogar contra priestes, imagina contra um monte de priestes no mapa novo ainda Vamos lá então, eu imagino que elas devem nascer lá em cima, nunca nasce tão perto da gente né, então vamos subir Até agora meu ouvido não ativou, eu vou subir essas escadinhas aqui Meu, ela é muito bonita subindo a escada, eu adoro ver os personagens subindo a escada, é muito legal Vamos procurar, nenhum, ah, ouvido ativou, tá por aqui, olha lá, tão lá, esse mapa é bom pra gueixa hein Nossa, esse aqui tá off, ela tá FK, vamos pegar que não tá FK Nossa, eu fazia muito isso também, coitada da priestes, ela fez o portal, entrou e saiu Gente, se matou, toma Agora você vai morrer Tomara que a amiga dela não volte, não volte à vida Ai, ai, continue a ficar amiga, fica aí, é ficar pra eu ficar de boas aqui matando sua amiga Ai, essa skin dela é linda, eu acho linda essa skin da Divine Light Eu peguei ela também no cartão Vamos bater aqui nessa aqui, é ficar mesmo, porque vai que ela volte, aí pelo menos eu ganho tempo enquanto ela se cura Ou alguém cura ela Nem vou me dar o trabalho de colocar ela na cadeira Não salva, volta aqui, volta aqui Sua priestes noiva barata tonto Ai, ai Gente, é muito, muito, muito ruim jogar neste mapa de priestes Ela é muito lenta e elas estão sem conhecer o mapa direito É triste a vida de priestes aqui, gente Vocês queriam me bulinar, acho que eu vou bulinar vocês Quem será, né? Esses aleatórios todos vestidos de priestes aqui Vamos ver Temos dois que parecem chinês, né? Estão com nome chinês, não é japonês esse nome, senão eu conseguiria ler Nada, tem alguém por aqui Eu tô achando que esse meu ouvido tá ativado porque... Ah, é por causa dessa aqui É, por causa dela Deixa eu bater nela de novo Ai, ai Alguém curou ela, né? Porque ela levantou Alguém foi ali curar ela e viu que ela tava vindo ficar e vazou Alguém, no caso, a outra priestes, né? Pois é Morreu Deixa eu ir lá embaixo que ela tá lá De certeza, eu vi, escutei ela fazendo a máquina Nossa Desistiu da vida Ai, vamos pra cadeira Nunca foi tão fácil ganhar de priestes Das priestes Vamos lá Gente, eu sou meia cega Não dê bola, não Eu já perdi a priestes Será que ela entrou em algum buraco? Será que dá pra fazer buraco lá pra baixo? Eu perdi ela, gente Onde que ela tá? Vocês conseguem ver? Eu não tô vendo, não Será que ela entrou nesse buraco aqui? Tô achando Hum Não, não tem ninguém aqui Senão eu estaria ativado o meu ouvidinho Nada de priestes por aqui Meu, só falta ela conseguir sair pelo roçapão Oi, zumbi Toma Uma pancada É pra você Se alertar e ir embora Nossa, esse mapa é muito bonito, gente Visualmente Ele é um mapa maravilhoso É muito bonito É muito bonito esse mapa Vamos ver Não tem nenhum gerador sendo feito Gente, quando eu paro assim na parede Pra quem não sabe Muita gente não sabe A gente quando Para na parede e olha os geradores Dá pra ver a antena tremendo, tá? Quando o gerador tá sendo feito lá Ela tá fazendo lá Só que Eu vou Ter que Teleportar na outra Perto ali Porque aquela lá Ela já fez Ainda tá longe, né? Do que ela tava fazendo Mas o meu ouvido tá Funcionando Então Ela tá por aqui Aonde? Eu não sei Vamos, meu leque Me diga onde ela está Onde ela está Tá perto Agora tá perto de novo Ah, eu acho que eu achei Eu vi você Olha lá a marca Vem aqui Vem aqui Que eu vou te dar um carinho Uma lecada Ai, não consegui acertar Que droga Hum Me trancou Não vou quebrar palete Só tem ela mesmo pra pegar E ela não sabe o mapa mesmo Nem eu Volta aqui, Pri Priaxes pra apanhar Ai, gente Dá até a pena Dessas Priaxes Quatro geradores ainda Pra serem feitos Mesmo A menina que tá FK Elas Nasceram muito junto Nasceram muito junto Não, elas estavam juntas, né? Por isso que eu consegui Pegar outra É isso, gente Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Me contem Aqui nos comentários O que você achou Do novo mapa E também Não deixem de estar Se inscrevendo Compartilhando os vídeos Que isso é muito importante Pra que outras pessoas Venham conhecer o canal E estar fazendo parte Da nossa família Que nem vocês, tá bom? Um beijo Sejam todos muito bem-vindos Obrigada Os novos inscritos Por vocês estarem Estarem fazendo parte Da nossa família Hoje E espero que vocês Façam companhia Pra gente aí Por muito, muito tempo Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau